MÚSICA O Mágico, Gaetano vai para a área Vai fazer o cruzamento Primeira fita, pisa a bola Grande fita de Gaetano Espetáculo, cruzamento O desvio, vai marcar Já marcou É do Métrogo É do Métrogo É do Métrogo É do Métrogo Depois de estar a vencer por dois aires Está a tentar girar o jogo e não está a girar o jogo Agora o Métrogo vai encher o pé Já bateu e gol Métro 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 Bênfica, Bênfica, Bênfica Métrogo Boou, voou, voou, voou Entrou, acreditou Olha o golo, olha o golo, olha o golo Vai contra o homem de vitória Incrível o falhanço Métrogo a zero E a bola entra, gol Parcia dos apanhados este golo Parcia um golo dos apanhados Métrogo 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 Olha o Benfica, olha o Benfica Lá do lado direito, lá está a Métrogo Dentro da grande área O remate, gol Métrogo a Métrogo a Guilherme Métrogo a Guilherme Que goloço Que goloço De calcanhar Que goloço De calcanhar De vitória Já Lá Bora Benfica 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 Simulação de corpo Dá a bola já para Renato Sanches Vai tentar arrancar a marcação de Fábio Espinho Leva a melhor Renato Sanches Que abertura Que abertura para a esquerda E vem Eliseu Já cruzou em esforço O remate Gol Bolaço Grita que gola do Pistoleiro 5 minutos para jogar no intervalo Peruzamente lá do lado direito Mitrogo atirou Pio, 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 Pio Aventura À esquerda Lá vai Renato Sanches A alta velocidade Sai à sua frente O adversário Faz um combate Espera a meta Para o lado direito Pio, Pio, Excelente, Recebe Pode marcar Atenção Gol Mi, 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 Mitroglu Quarto 3-0 Para a equipe É do Benfica Olha Mitroglu Pode fazer o hat-trick Mitroglu Tira o gol Mi, 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 mi Vezes 3 Mitroglu Gol Gol Vai igual ao caminho Danilo Depois soltava Para Renato Sanches Joga de primeira Com Jonas De novo Renato Sanches Vai indicar Para Mitroglu Para a terceira Gol Atira Gol 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 Bem-vindos Existe o Benfica, Samaris não vai da rua Camilinha pode marcar o Benfica, Mitroglu É o golo do Benfica Já lá mora o Benfica Já lá mora o Benfica Já lá mora o Benfica Mitroglu Certo o Caminato A procura a bola do Mitroglu Mitroglu, olha que passarinha A frente do tom dela, Mitroglu 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 Para Mauro, perto da bola Da Benfica, grande intercessão Mitroglu, tira a bola É do Benfica Já lá mora o Benfica Já lá mora o Benfica Método Maio, outra vez Gaitan Que espetáculo Grande jogada, Samaris vai para a área Pode marcar, vai para o Mitroglu Vai marcar, vai marcar Já marcou Já marcou Já marcou Já lá mora o Benfica Aí está a bola na equipa do Benfica Tenta reagir Bola lançada Mitroglu Bola O Benfica É o Mitroglu 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 Contra a defesa do Marítimo Chega o homem do Benfica Onde é o Mitroglu É o Mitroglu É o Mitroglu É o Bad Um golo cheio de poder Só assim que se constrói O número mágico 35 Benfica, Benfica, Benfica